Fala galera, bem-vindos ao Mundo da Tamo de Volta com mais um vídeo pra vocês no canal de blog. Dessa vez a gente vai comentar aqui sobre o novo episódio do Walking Dead, que é The Kindle, The Widow e Rick, tá? E já adianto pra vocês que, mais uma vez, o episódio ficou bem abaixo da média, tá? A gente tá vendo aí, nessa imagem que eu tô mostrando pra vocês, que é o início do episódio, o Rick negociando, tentando negociar com o grupo do lixão, tá? Que me pareceu meio burrice, porque o grupo do lixão já tinha traído o Rick e ele vai e quer de novo negociar, mostrando que o Negan tá acuado e tal, sabe? Não faz sentido isso na série. Sei lá, eu... Esse episódio inteiro eu achei uma baboseira, assim, tipo, meu Deus do céu, sabe? Tipo, não. A única coisa que prestou nesse episódio foi a cena da Rosita ali com a bazuca, véi. Só, tá ligado? Vamos mudar aqui de foto. Aí aqui a gente tem a sequência do Carl com Cidic, o nome desse cara, véi. Né? Ele falando com o cara, tipo... Cara, os diálogos de Lockedad estão legais, tipo, não tá ruim, tá ligado? Mas o episódio em si foi totalmente fora de padrão, assim. A gente teve um episódio muito bom semana passada, muito porque o Negan apareceu. E nesse o Negan não apareceu em nenhum momento, tá? Eles querem dar uma importância pra aquele grupo do lixão ali que o Rick tentou negociar porque a participação deles é importante, meu, mas... Na real mesmo, o público tá cagando pra aquele grupo. Nem lembro... Pra ser sincero, eu nem lembrava o nome daquela mulher lá, véi. Eu nem lembro o nome daquela mulher. Que é a líder do lixão. Sabe? Eu acho que o Walking Dead tá patinando demais nessa temporada. Aqui vocês veem o Carl ensanguentado, né? Porque eles lutaram contra os nubis, o Carl caiu de costas pra um cervo morto, sei lá, e se sujou todo. A cena é bacana e tal, mas... Não se encaixaria bem... Não se encaixou bem nesse... Nesse episódio. Poderia ser um episódio diferente desse, talvez. Mas não, esse episódio ficou totalmente comprometido, cara. E aqui é a cena que eu falei pra vocês que foi a cena mais bacana do episódio, que é a cena quase que final. A Rosita pega um lança-míssel, velho, uma bazuca, e atira no maluco, velho. Tipo, foda-se. Atirou. Mas foi muito foda. E essa cena foi muito legal, tá ligado? Agora, o resto, cara, a construção ali, tipo, o motivo da Rosita e da Michonne ter vindo nesse lugar também me incomodou um pouco. Ah, eu quero ir lá ver, tá ligado? Meu, você tá em guerra, velho. Você não sai da sua base pra olhar a base inimiga pra ver se tá lá, o que tá acontecendo lá. Tá ligado? O jeito que o Daryl se agrupou com elas no final também, tipo, o Daryl e a Tara se juntaram com a Rosita e a Michonne também, sabe? É um negócio, sei lá, foi muito... Eles resolveram, naquela situação da mulher fugindo com o caminhão, muito rapidamente, cara. Não dá, cara. E teve também o Jesus lá defendendo os caras pra não matarem os salvadores e tal. E aqui tem... E a Maggie fez uma prisão, né? Uma cadeia ali em Hilltop pros caras e prendeu também o Gregory, tá ligado? Essa parte da Maggie deixando ela maior, mais forte, assim, como líder, eu achei bacana. Eu achei interessante eles darem esse peso pra Maggie, sabe? Mas o Jesus tá muito chato, cara. Na moral, esse meu tá chato demais. Eu andei lendo na internet umas teorias aí que falando que o Jesus, ele poderia ser um agente duplo do Negan. Ele tá do lado do Rick e ser agente duplo do Negan. Mais ou menos como o Dwight é, né? E isso explicaria tanto o porquê que ele não... ele quer salvar essas pessoas aqui, porque são homens dele, entendeu? Seria um plot muito legal se ele fosse um agente duplo realmente. Mudaria totalmente a série. Ganharia pontos comigo. Agora, será que é verdade? Será que ele é um agente duplo mesmo? Será que eles vão ter coragem de fazer isso? Não sei. E nesse episódio aqui apareceu várias pessoas que estavam desaparecidas. Rosita, Nichoni e a Enid. E até a Maggie, cara. A Maggie tá um pouco desaparecida. Agora que ela tá aparecendo um pouco mais, por conta de Hilltop, né? Agora a Enid tá totalmente sumida, cara. Eu não sei o propósito dela na série, sinceramente. Ser par romântico do Kroll? Mas, meu... O moleque nem vê a menina quase, velho, sabe? E a gente voltou pra primeira foto aqui, que eu vou mostrar pra vocês, porque no final do episódio a gente vê o Rick preso no contender ali do lixão, né? Porque ele ficou refém dos caras agora. E eu não entendi o propósito da visita dele ali, cara. Sinceramente, não entendi. Ele ficou preso, tipo... Foda-se, tá ligado? Tipo... Ele se entregou pros caras, praticamente isso. E o episódio do... O nome do episódio, né? The King, The Widow e Rick. Muita gente tem... Eu tava esperando o episódio muito foda. Os três juntos, sabe? Tipo, na batalha. Mas no final, não. Tipo, apareceu os três lucros. Mas sem importância nenhuma, quase. Cara, eu achei esse episódio muito fraco. Há uma nota pra esse episódio. Zero a dez. Olha. Quatro. Quatro e meio. Cinco. Pra ser generoso com a série. Porque foi muito chato esse episódio. Muito ruim, velho. Então, se você gostou do vídeo. Like, favorita. Comente aqui embaixo o que você achou do episódio. O que você acha que vai acontecer. É isso. Até semana que vem com mais um vídeo do Walking Dead. Valeu, falou e fui.